Olá, boa noite! O link Espírito Santo está no ar e você vai ver crianças de 10 e 11 anos recebem a primeira dose da vacina contra a dengue conforme definição do Ministério da Saúde. E aí, doeu? Não, pra mim não. Tá mais tranquila que vacinou? Eu já não tava com medo não de pegar dengue, só que dá uma tranquilidade a mais também, né? Espírito Santo receberá 100 milhões em investimentos na distribuição de gás natural. Esse passo que nós demos no ano passado foi um passo importante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Aos 45 anos do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, o CREFES. A gente não podia deixar passar em branco, né? Uma data tão importante de uma instituição tão importante para a nossa sociedade. E só aqui no link você fica bem informado com as notícias de outras regiões do Estado. Oi, Penélope. Olá, você que nos acompanha. Morreu no hospital após ficar internado uma semana o empresário de Aracruz, que se queimou ao acender uma churrasqueira. Agora a gente segue para Cachoeiro para saber os destaques do nosso colega Samuel Defraga. Nós vamos mostrar que a Exposso Rural 2024 vai ser realizada em abril. Essa e outras informações daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai ao norte do Estado para saber os destaques de São Mateus e região. E os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região, uma feira de empreendedores em Guriri. E também os fatos policiais do final de semana aqui da região. Está aqui um pouquinho no link. Vamos agora com os destaques de Colatina. Olá, entre os destaques de hoje veremos que uma mulher de 22 anos foi presa tentando entrar com maconha nas partes íntimas em um presídio aqui de Colatina. Daqui a pouco trazemos mais informações. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Começa agora o Link Espírito Santo. O nº 1 nº 3 nº 2 nº 2 nº 4